Daí que eu fui na Rita Lobo, né? Só viveu quem viu. E, gente, confirmo verdades, o rolê lá é babado. A Rita, de perto, é ainda mais bárbara. Mas eu não fiz feio. E, marmiteira que sou desde criancinha, entreguei uma matula responsa. E eu gostei tanto do que eu preparei lá, que decidi trazer a inspiração pra cá, pro jantar o quê? Então, vem, que hoje a gente vai jantar escondidinho da Rita Lobo. Pra começar o nosso preparo, prazer em revê-lo, meu querido, né? Fricassé. Já fizemos esse fricassé aqui e temos aqui uma sobra dele, né? Que a gente vai usar pra transformar isso aqui no nosso escondidinho. Então, vamos começar o trabalho da desfiança aqui. A gente tem aqui as duas coxas com sobrecoxa que sobraram. Já estão mais que cozidas. A pele a gente bota aqui, que a gente vai aproveitar também. Nós vamos aproveitar tudo, inclusive o molhinho aqui, que tá super temperado. Meio caminhandado, entendeu? Então, assim, ó. Não tem o frango, tem uma sobra de cogumelo. Pode mandar ver. Tem uma sobra de batata. Vai ficar bom também. Abobrinha. O negócio é fazer aqui um refogadão bonito e cobrir. E esconder, né? Que o conceito é esse. E já que nós estamos aqui no tema frango, eu vou aproveitar pra responder uma pergunta da torcida. A pergunta que veio aqui é da Simone Meirelles. Ela perguntou sobre aquela receita que a gente fez no segundo episódio do peixe, pra quem não gosta de peixe. O que a Simone quer saber? Se ela pode trocar o peixe por frango nessa receita. Pode? Vai ficar igual? Não. É de bom tom? Não. Brincadeira. Pode trocar. Eu só sugiro que o peixe, ele cozinha muito mais rápido que o frango, né? Então, eu entraria com o frango já nesse esquema aqui. Eu não entraria com o frango cru, porque aquela receita a gente entra com o peixe cru e cozinha ele no forno. Então, Simone, se for trocar por frango, ruim não vai dar. Mas entra com o frango já pré-cozido, tá bom? Espero ter te ajudado. E é isso aí, gente. Mandem as suas dúvidas pra gente aqui nessa temporada, que a gente tá respondendo tudo. A gente tá tipo, fala que eu te escuto, entendeu? Temos ouvintes para todos os lados. Frango já tá aqui no jeito pra ir pra panela. E, gente, não joga nada disso aqui fora, que isso aqui vale ouro, tá? Só que aí, qual que é a sugestão, né? A ideia do já te vi, né? Do Restodontê. É a gente renovar a comida, né? A comida que a gente já viu ontem, que a gente já comeu ontem, pra ela ficar com uma cara refresh, assim, ficar refrescada, a gente precisa mudar um pouco o perfil de sabor dela. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um novo refogado. Mas antes, eu vou picar essa pele de frango, porque eu vou usar ela, sim. Pica a pele bem miudinha, porque a gente vai refogar ela pra ela derreter e deixar só esse sabor aqui tostadinho do amor no nosso escondidinho, tá? Aqui a gente aproveita tudo. E eu trouxe ainda umas novidades nesse preparo. Eu não fiz exatamente o preparo que eu fiz lá na Rita, porque ela me colocou numa situação difícil, né? Ela me deixou cozinhar ali com a base de uns quatro ingredientes, ó. Aqui, como eu tenho mais opção, eu vou dar uma incrementada maior. Vou colocar isso aqui também à parte, pra dar uma limpada na tábua. Bora lavar a mão, né? Nossa amiga, panela preta. Já vou usar ela, por quê? Aqui mesmo eu vou montar o refogado, que vai revitalizar o nosso franguinho. E aqui mesmo eu já vou montar o escondidinho pra meter no forno. Se você não tiver uma panela que não tem cabo interisso, assim, que tem algum cabo que possa derreter, faz na sua panela normal e monta o escondidinho num refratário que possa ir no forno. A melhor amiga de todo o refogado, cebola, né? Que a gente começa, assim, já cortando ela pra dar aquele tchan. Deixa essa cebola aqui de cantinho. Vou colocar uma pimentinha também. Mas vou colocar aquela que não arde, né? Nossa querida pimenta de cheiro. Mara. E aí, essa é a hora que a gente tem pra renovar toda a beleza do nosso frango, tá? Por isso que a gente... O tempero que você quiser colocar pra mudar o perfil, essa é a hora. Eu vou fazer uma pegada mais Brasil desse fricassê, por isso que eu tenho aqui, ó, milho verde. E é o milho verde debulhado, não é o de lata, não, tá? Eu quero uma coisa bem goiás. Por isso que estamos com uma pimentinha de cheiro aqui. E um alho raladinho também. Porque esses dois, o alho e a cebola, sempre que a gente começa um refogado com eles, fica com cara de refogado novo, né? Fica com cara de comida nova. Vou colocar também uma outra erva super comum, a mais conhecida aí, nossa amiga cebolinha verde. Porque o nosso fricassê tá todo trabalhado no tomilho. Então ele já tem ali o saborzinho do tomilho e a gente vai usar a cebolinha, inclusive a parte branca. Essa parte aqui da cebolinha, gente, ela é ótima. Ela lembra um pouco aquela... é xalota, né? Que é uma cebolinha mais... é uma cebola mais delicada. Então dá pra gente usar ela, mas é importante botar ela no refogado, porque senão ela fica meio... o gosto dela fica muito proeminente. Fica tipo o gosto de cebola crua mesmo. A parte verde, a gente pode colocar mais na finaleira. Então vamos cortar ela fininha. E agora que a gente já tá com o mise completinho, podemos ir pra panela, né? Começar pela cebola. Não, vai começar pelo frango. Que louca! Trouxe de volta, né? Eu já te vi o assunto. Vamos começar pela pele, pra ela já começar a fritar e ficar bem, bem, bem crocantezinha aqui. Isso aqui é praticamente um torresmo de frango, gente. Delicioso. Você vai deixar dourar e aí você traz o restinho do frango. Ó, nosso torremo de frango aqui já tá que tá, hein? Agora, pode trazer a cebolona aqui. E junto com ela, a cebolinha. Já estamos começando outro assunto, percebeu? A gente tinha tomilho, a gente tinha uma pegada muito mais mediterrânea, né? É, noz moscada, pimenta do reino. Aqui não, aqui a gente já tá indo pra um tempero mais cerrado. Já pode trazer o alho nesse ponto aqui, hein? No fricassê, a gente usou ervilha. mas eu amo milho com frango. Então, pra mudar aqui, pra dar uma outra cara, eu tô trazendo milho verde. Tomate aqui também cai bem, tá? Tanto o tomatinho in natura, quanto um tomate pelado, um extrato só pra dar cor. Redação tema livre, nesse caso aqui. Porque é sobra, né, gente? Quando a gente tá lidando com sobra, a vida é... A manipulação de sobra é onde o cozinheiro de guerrilha brilha, tá? É onde você mostra que a sua alma sem medida é perfeita e você sabe o que você tá fazendo. Vamos entrar agora com o assunto aqui. O próprio frango já vai dando uma deglaçadinha no fundo. Vai com uma colher mais firme de pau, raspando, tá? Não raspe com uma colher de metal pra não estragar sua panela. O sal, gente, é uma coisa que a gente aqui só vai entrar com ele no final, tá? Porque o frango já tá temperado. E tudo que entrou aqui até agora foi mais tempero, né? Tirando o milho. Então, não tem problema. A gente acerta o sal quando a gente colocar o restante dos ingredientes. vou abaixar um pouco e vou colocar um pouco de pimenta-do-reino. Sabe de quem que eu preciso agora? Do fundo da panela do fricassê. Vou lá buscar porque, né, mantive ela na geladeira. E volta o cão arrependido, né? Olha a panela preta de volta. Vamos ao molho, né, gente? O molho do frica. Ele vai dar corpo aqui também, tá? E vai vir com todo o seu baile, todo o sabor que ele tem. Se na sua casa não sobrar molho, eu aconselho você a usar um caldo de frango que eu tenho aqui reservado caso precise pra dar uma diluída em tudo. Tá lembrando o recheio da torta de frango, né? E agora eu vou meter aquele louco que todo brasileiro ama, né? Requejas! É o amigo de todo refogado. Né? Brasileiro adora pôr requeijão nas coisas. E eu como boa brasileira adoro também. Ah, ele traz cremosidade, ele traz personalidade. Você bota o requejas ele já muda o astral da comida. Sou a favor. Inclusive na outra temporada eu ensinei pra vocês a fazer requeijão cremoso caseiro, lembra? Simplíssimo, simplíssimo, simplíssimo. Quem acompanha aqui já sabe. muito fácil fazer o requeijão caseiro. A receita nem é minha, a receita é do Rodrigo Mocotó. Nosso colega aqui do canal. Mudou minha vida porque eu enquanto boa viciada em requeijão essa receita tá embutida na receita do bolo de milho. A cobertura do bolo de milho eu faço com requeijão cremoso. gente, tá pronto o nosso jativita. Nem de longe parece o nosso prato do fricassê, né? Mas, como a gente aqui é dedicado, a gente vai fazer uma finalização aqui muito especial. O inconsciente me obrigaria já a cobrir isso aqui de batata, entendeu? E seria perfeito e você pode fazer na sua casa. Mas, eu quero trazer pra você um outro tipo de finalização. Então, temos aqui belas abobrinhas, a abobrinha que a gente conhece aqui no Brasil como abobrinha italiana. E aí, a gente vai fazer rodelinhas não muito finas, não muito grossas. Assim, tá? Interona, com casca e tudo. A abobrinha é saborosa e tem textura, mas ela é aquela amiga meio sem personalidade, sabe? Ela precisa de um tratamento pra ela aflorar, pro sabor dela brilhar. Então, o que a gente vai fazer? Dar uma tostada nela. Uma sapecada nessa danada. Chamas da vingança, um chablauzinho só de azeite. E pra dar uma força pra nossa abobrinha ficar ainda mais gostosa, vou pôr um pouquinho de manteiga aqui. Uns alecrins também, né? Abobrinha gosta muito de alecrim. todo esse processo que eu tô fazendo aqui com a abobrinha pra cobrir o nosso escondidinho, você pode fazer com a batata, você pode fazer com a cenoura, só que a batata tem que dar uma pré-cozida nela antes, tá? também vamos temperá-la com salzinho vamos virar aqui que elas já devem tá sapecadinhas ó que lindezas eu gosto eu acho abobrinha eu acho abobrinha muito desaplaudida sabe gente as pessoas não gostam dela não dão uma devida atenção eu faço uma salada de abobrinha fantástica crua a abobrinha eu acho que ela tem que o que a gente precisa é respeitar mais a crocância dela que é a melhor qualidade que ela entrega é crocância olha ela assim que graça o pessoal fica querendo forçar a barra chamar abobrinha de macarrão não é macarrão não gostosa sendo ela mesma porque isso aqui eu fiz muito mais pra ela não ficar muito aguada no forno porque se na hora que puser no forno ela vai cozinhar não vai tostar entendeu então aqui ela já ela já tá na metade do caminho entendeu bora cobrir essa beleza aqui agora como eu disse a gente só ia acertar o sal do nosso escondidinho no final né porque o frango já tá temperado o molho que a gente usou herdeiro do fricassê herdado do fricassê já tá temperado mas agora a gente colocou requeijão e requeijão também já é temperado de toda forma vamos provar pra ver se tá bom de sal finalizar com as nossas cebolinhas verdes que a gente guardou lá atrás e aí a gente acerta se precisar de mais sal de mais pimenta de mais tudo uma correçãozinha mas nós tá trabalhado no amor viu e o sabor não tem nada a ver com o sabor do fricassê e olha como essa panela segura calor bora pra cebolinha a cebolinha gente vou mostrar pra vocês um corte diferente dela que é usado pra finalização que é um chanfradinho assim ó você vem com a faca de lado e corta assim ó e esse corte aqui pra finalizar salada ceviche ele é lindo porque a hora que você bota na água gelada ele abre assim se arreganha todo e fica uma graça lindinha né oh fofura vou só dar uma já deu uma alegria né as ervinhas são maravilhosas elas entram no prato já já muda todo o conceito e agora a montagem dá uma terra planada aqui de leve e aí vamos montar de maneira bela porque só trabalhamos com beleza tenta colocar as rodelas maiores na borda olha obra de arte quem diria que isso aqui é um restodontê ninguém aqui eu tenho o famigerado parmesão né mas você pode usar o queijo ótimo de gratinação que você tiver a mão bora pro forno o forno o forno precisa estar pré-aquecido tá mais ou menos 200 graus porque o que que acontece aqui todo mundo tá cozido né tá todo mundo já no jeito se você quiser se inclusive comer desse jeito podia mas como a gente quer gratinar um pouquinho de queijo a gente vai levar no forno se o seu forno tiver função grill você arregaça na função grill porque a hora que tostar tá pronto quem manda aqui é o queijo agora é só esperar será se temos pelo cheiro eu aposto no sim eita olha que belezinha veja se não é o já te vi mais renovado que você já viu neste programa e aí né uma chuva e agora eu vou ter que esperar um pouco porque isso aqui tá na temperatura do sol do centro do sol e eu não tô afim de queimar minha língua então vamos esperar um pouco acho que agora podemos comer já não tá mais na temperatura do sol ó cremosidade dá até dó de desfazer aqui a cobertura de abobrinhas o conceito escondidinho tá mantido né low carb pra quem é do low carb olha a cremosidade gente meu Deus pegar umas abobrinhas a mais que ficaram aqui que eu tô de ouro nessa querida mais uma cebolete pra dar um tchan final e agora aquela bocada esperada acho que nem tá saindo fumacinha mais né é outra história tá é outro assunto nem de longe lembra o nosso fricassê então tá maravilhoso vocês aprenderam hoje como renovar aí as suas sobras principalmente sobras de frango façam se não tiver frango pode usar o mesmo conceito aqui com outros ingredientes que estejam aí esquecidos envelhecendo na sua geladeira o importante é não jogar comida fora e fazer comida boa não é mesmo e ó espero que vocês tenham gostado e amanhã espero vocês com mais uma opção de jantar ok e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto